E diante do avanço dos casos da Covid-19 no Brasil, prefeitos de mais de 2 mil cidades pediram ajuda ao governo federal. Vamos falar com o repórter Luciano Penteado, que está na redação do Jornal da Gazeta e tem mais detalhes. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Boa noite para todo mundo. Olha, esse consórcio formado por mais de 2 mil prefeitos, ele representa no total 150 milhões de pessoas e 65% do território brasileiro. Em um ofício ao Ministério da Saúde, esses prefeitos pedem, sobretudo, mais testes e mais atenção ao sistema ambulatorial dessas cidades. O que está acontecendo, segundo esses prefeitos? Muitas pessoas estão chegando para serem testadas e não há testes disponíveis. E também pedem ao governo federal medicamentos antigripais, porque em muitos casos a situação está dramática, segundo essa nota. As pessoas chegam com sintomas de gripe ou de Covid e não têm sequer medicamentos. Bom, hoje foi confirmado em Goiás a primeira morte no Brasil decorrente da variante Ômicron. É um homem de 68 anos, um idoso, que estava vacinado com as duas doses, mais a dose de reforço, só que ele tinha comorbidades, ele tinha problema crônico no pulmão e também era hipertenso. Eu conversei com o infectologista Renato Kifuri e ele me disse que vai haver casos decorrente da Ômicron, vai haver mortes daqui para frente, mas não significa que esse novo repique da doença seja como aquele do começo da pandemia. Tudo graças, claro, à vacinação. Então, não significa que vai haver mais casos ou que vai haver mais mortes. Ele reforçou e ressaltou a importância e a eficácia da vacina contra as cinco variantes do coronavírus. Bom, e por falar em vacinação, o Ministério da Saúde tinha divulgado detalhes do cronograma para vacinação infantil, só que ainda não chegaram os primeiros lotes. Mesmo sem essas doses, vários estados brasileiros já se mobilizam para começar a vacinação do grupo infantil de 5 a 11 anos, que é o que a gente vê agora na reportagem. Não será obrigatório apresentar receita médica para que os pais vacinem os filhos, apesar de o Ministério da Saúde insistir que recomenda a opinião de um profissional. A inclusão das crianças e jovens de 5 a 11 anos no Plano Nacional de Imunização vem com 20 dias de atraso em relação à aprovação dada pela Anvisa, que em 16 de dezembro já tinha ressaltado a segurança da vacina e a importância de imunizar os mais jovens. Não há uma data para o início do calendário que ficou assim. Primeiro serão vacinadas as crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidades. Crianças indígenas e quilombolas, depois as que vivem em lares de alto risco para a evolução grave da COVID e, por último, as crianças sem comorbidades em ordem decrescente. Primeiro, as de 10 e 11 anos, depois as de 8 e 9, em seguida as de 6 e 7 anos e, por último, as crianças de 5 anos. A vacina usada será a da Pfizer, única que tem aprovação para esta faixa etária no país. A previsão é que 3,7 milhões de doses cheguem ao Brasil divididas em três lotes, sendo o primeiro no dia 13 de janeiro, quinta-feira que vem. O segundo lote deve chegar no dia 20 e o último no dia 27 de janeiro. A prefeitura do Rio de Janeiro já fixou até uma data para o início do calendário na cidade, 17 de janeiro, com a vacinação de meninas de 11 anos. Até o fim do mês, a estimativa do governo é vacinar 3,7 milhões de crianças com a primeira dose, o que é muito pouco diante do tamanho dessa faixa etária. Segundo o IBGE, 20 milhões e meio de jovens. Além disso, a vacinação vai bater com o início das aulas em todo o Brasil, o que tem gerado em muitos pais desconfiança de mandar os filhos para a escola sem o ciclo vacinal completo. Uma questão não ponderada pelo Ministério da Saúde. O intervalo entre as doses para as crianças será de oito semanas, ou seja, dois meses. Só que na bula, o intervalo sugerido pelo fabricante é de apenas três semanas. O governo aumentou esse prazo para reduzir o que chamou de possíveis efeitos adversos, citando até mesmo uma raríssima inflamação no músculo do coração, chamada de miocardite. Nos Estados Unidos, apenas oito crianças americanas tiveram este problema de um universo de mais de 5 milhões de vacinados.